Então, agora aqui ó, a gente vai fazer aqui, vão abrir a revolução e que a gente possa abrir muitas re-evoluções. Eis que surge a força, um pequeno fragmento no tempo, o divino fez a criatura. E essa criatura passando por um período de aprendizado e observação se fez a consciência. Como consciência ela pode manipular os átomos, ela pode manipular a verdade, ela pode escolher o que é certo e o que é errado. E não é só isso, a consciência é espírito, é uma entidade na carne, é o ser imortal que vem do espaço para evoluir. Existem vários universos paralelos ao nosso e dentro dessas realidades existem outras verdades. E só há um meio de comunicação entre os mundos. O nome desse mecanismo chama-se Agora, nesse pequeno planeta isolado e maravilhoso, mais conhecido como o planeta azul, existem vários fragmentos do divino. Existe o lado da luz, existe o desequilíbrio também. Escolhado. Escolhado! Escolhado! Ah! Música Meu nome e o mundo da onda está falando Elevem ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Não parem ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Soltas por aí Existem sombras magnéticas Caminhando atrás de mim Eu atraio o que eu procuro O que eu procuro para mim Eu atraio o que eu procuro O que eu quero para mim Ondas magnéticas 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 Soltas por aí Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Fico recebendo os pensamentos Cundificados No gesto dos irmãos de mim O que assim seja Cada pensamento é uma sentença Hahahaha Que você não vai correr Preto de espelho Você é meu semelhante Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Venha mais louco do que Eu semelhante meu Você que é gol Venha mais louco do que Eu não semelhante Você Venha mais louco Do que eu Outras magnéticas, preparem-se! Outras magnéticas, 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 Voltas, magnéticas, prejuízas Voltas, magnéticas, prejuízas Voltas, magnéticas Voltas, magnéticas Atenção, aparelho móvel Estadificado fora da dependência do universo No caso, aparelho móvel É um ser humano Eleve! Eleve os caçamentos Alegre os corações Existem onda! Vamos fazer uma publicação Intidimensional Vamos cantar junto todo mundo Vamos lá! Quem tem voz aqui? Que sorte ela! Voltas, magnéticas Vamos lá! Voltas, magnéticas Sem vergonha Ondas, magnéticas Existem ondas, magnéticas Só vocês, pai! Ondas, magnéticas Existem de novo! Ondas, magnéticas Não pare, pai! Ondas, magnéticas Tente unidade Ondas, magnéticas E aí 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 Muito obrigado Ó Essa comunicação aqui Todo mundo junto É tão gostosa, né? Muito legal Certo, Ju? É, uma troca de energia Cada um de nós Teve um irmãozinho do nosso lado Imagina quantos cantavam aqui agora, hein?